O Pato Futsal treinou na tarde da terça-feira, visando o primeiro jogo das quartas de final da Série Ouro. O desafio diante da Céu de Chopinzinho é encarado com seriedade. O time terminou a primeira fase em oitavo, 16 pontos atrás do adversário de hoje, que também venceu o Pato nos dois jogos da fase preliminar. Para tentar reverter a vantagem da Céu, o Pato sabe que o primeiro jogo é fundamental. O Ala Rodriguinho falou do confronto. A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, a equipe deles vem da primeira fase muito boa. Acho que fizemos jogos contra eles e a equipe deles conseguiu vencer. Então a gente sabe que vai ser um jogo bastante complicado, a gente tem bastante desfalques, mas a gente acredita bastante que cada um se superar, dar um algo a mais ali. Os que estão jogando menos vão jogar um pouco mais e tenho certeza que esse algo a mais de cada um e a gente pode conseguir o resultado positivo aqui e depois lá em Chopinzinho a gente concentrar essa classificação para ser no final. Quem está à disposição do técnico Sérgio Lacerda é o Alandré. Ele cumpriu suspensão na última partida. Também coloca como objetivo principal a vitória nesse tipo de fórmula do campeonato. O jogo é importante, a gente sabe que é a decisão, mas o Matamata é diferente. A gente sabe que eles é classificado em primeiros, se não me engano, mas vamos com tudo retinando no Ford essa semana para entrar bem, consciente, buscar o resultado para chegar lá com a vantagem muito boa. E para esse primeiro confronto das quartas de final, o Pato novamente tem problemas com os jogadores machucados. Sinuê, Samurai e Rangel estão fora da partida. Há dúvida ainda quanto ao Alamateus. Porém, o técnico Lacerda acredita na força do grupo. Cabe a gente administrar e o grupo, como eu falei, cada um pouco mais de si para que a gente faça um bom jogo. Acho que a gente tem condições de fazer um bom jogo mesmo com essa adversidade. Ter uma boa leitura em relação ao adversário, com o adversário que tem, como eu falei, já uma parte tática muito definida, muito bem jogada. Mas que a gente pensa e sonha, que são qualidades que a gente tem como neutralizar e também tem como enfrentar e sonhar com a possível classificação. A diretoria do Pato colocou os ingressos à venda a R$ 40,00 o preço cheio e R$ 20,00 a meia entrada. A partida está marcada para começar às 20 horas e 5 minutos.